Já longe de tanto fumaça Estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá na estrada O farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas junto lá daria Com essa infinita paz Já longe de tanto fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir Me faça feliz Sentada na areia brincando com a sorte Não chove, não molha Não olha agora e estou olhando pra você Não olha agora e estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá na estrada Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o vento lá da areia Trouxe infinita paz No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer Acontece